Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília, entrevista coletiva com a ministra Eleonora Menicucci sobre o balanço do Ligue 180 relacionado a 2014. Vamos acompanhar. Os canais que ao veicularem as campanhas da existência do 180, isso foi fundamental para aumentar. A outra questão que foi muito grande para aumentar o número de registros foram os ônibus que estão levando o serviço de atendimento às mulheres para o enfrentamento da violência para as mulheres da área rural, do campo e da floresta. Isso aumentou muito o número de ligações da população rural para nós. Agora também teve uma mudança no encaminhamento dessas ligações, né? Não, isso é um outro aspecto. Até o ano passado, a sanção da lei que transfere o 180 para a ESPN, para o governo federal, e o transforma de ligue em disco, a resolução do problema que as mulheres, apresentado pelas mulheres, era uma resolução mais vagarosa, eu diria, mais lenta, né? E agora, com o DISC, o encaminhamento para os órgãos competentes é imediato à denúncia feita. Então, a mulher que está no município, no norte do país, ou sul do país, né? Ou sudeste, que tem mais serviços, ela é encaminhada para o primeiro órgão competente, o órgão mais próximo, o primeiro no sentido de proximidade de onde ela estiver. E aí o processo começa a andar e aquela mulher tem uma resolução do problema dela com mais eficácia e mais rapidez. Ministra, quais são as dificuldades, então, enfrentadas hoje, assim, para resolver essas questões de violência? Primeiro, é uma sociedade machista e patriarcal que somos no Brasil, e no planeta como um todo. Não é, infelizmente, não é só do Brasil. E que permeiam ainda os valores culturais, os valores de que briga de marido e mulher não se mete a colher de pau. Se mete, sim, o Estado tem a obrigação, o dever de meter a colher de pau com políticas públicas de qualidade e eficiente para mudar. E o que acontece no Brasil hoje? As mulheres e a população em geral estão mais confiantes nas políticas públicas, porque elas estão vendo que as políticas públicas para o enfrentamento, a violência que se abate contra as mulheres, estão de uma forma republicana e federativa. Uma união da União, Estado e Município, com sistema judiciário, com sistema de segurança pública, Ministério Público. O exemplo disso são as Casas das Mulheres que nós estamos inaugurando e que tem o link direto com o 180. Agora, ministro, o serviço vai ser ampliado para outros países, né? O que você fala sobre isso? Ele, a partir do momento que nós mudamos de local, nós ampliamos as atendentes para 300, por volta de 300, né? E todas, quero destacar a capacitação que elas passam para atender qualquer mulher com qualquer tipo de violência. Porque não pensem que é apenas uma central telefone. Não, não é. É um serviço de acolhimento, apoio e resolução para as mulheres. Então, as servidoras que trabalham aqui, elas também têm que ser acolhidas, elas também têm que ser capacitadas, porque elas sofrem muito com o sofrimento ouvido, né? Então, isso foi um diferencial enorme. E aí, nós que já atendemos mulheres brasileiras que estão em Portugal, Espanha e Itália, né? Passaremos a atender. Agora, eu vou ler os países. Argentina, Bélgica, Estados Unidos, França, Guiana e Francesa, Holanda, Inglaterra, Luxemburgo, Noruega, Paraguai, Suíça, Uruguai e Venezuela. Passamos a atender mais 15 países. Por que esses países? Primeiro, porque nós atuamos em parceria com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e com os governos desses respectivos países. E quando há uma parceria nacional, como existe aqui no Brasil, e uma adesão dos governos parceiros, a relação está posta de uma maneira muito eficiente. E, além do mais, são países onde mulheres brasileiras vão com mais frequência. Não só porque casam e, ao chegar lá, passam a ser agredidas vítimas de violência sexual ou doméstica pelos próprios maridos, ou o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. Isso é fundamental e isso se dá muito nas fronteiras secas, onde nós também estamos linkando o 180 com os nossos centros nas fronteiras secas de atendimento às mulheres e estamos ampliando esses centros de 3 para 10. Há um constante contato com as polícias, né? A Polícia Federal. É fundamental. Ele está aqui, o diretor da Polícia Federal, o Leandro Daiello. É fundamental que esteja, porque sem a Polícia Federal, sem a Interpol, nós não conseguimos e não conseguiremos atuar efetivamente para resgatar as mulheres e crianças que foram vítimas de seduções falsas e são traficadas sexualmente, exploradas sexualmente, confinadas em lugares deploráveis para os países onde elas irão e onde elas são seduzidas para irem. E aqui eu quero destacar duas ações importantes que o 180, além de tudo, foi a partir do 180 que nós conseguimos desbaratar em 2013 duas quadrilhas de tráfico de mulheres na Espanha, em Ibiza e Salamanca. E também fez parte de alguns registros do 180 denúncias de que o ano passado um senhor dito sueco viria no Brasil para dar cursos de violência sexual. Junto com o Itamaraty e a Polícia Federal e o Ministério da Justiça, nós impedimos a entrada desse senhor no Brasil. E agora recentemente um senhor condenado por 59 crimes sexuais no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, foi preso por ajuda do 180, da Polícia Federal, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, em Tibau do Sul, porque ele estava lá fazendo pedofilia com meninas que provavelmente seriam vítimas dele. Então é um serviço, eu quero aqui homenagear a todas as servidoras e funcionárias do 180 em nome da coordenadora da Laísa e todas elas que, como vocês viram, estão lá trabalhando. Estão lá trabalhando por quem? Pelas mulheres brasileiras. Obrigada, ministra. Essa foi a entrevista coletiva concedida pela ministra Eleonora Menicucci, falando sobre a central de atendimento à mulher, o Ligue 180, falando inclusive sobre a extensão desse atendimento a outros 15 países. E daqui a pouquinho será feito esse balanço do Ligue 180 relacionado a 2014. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.